Eu tenho uma pergunta muito séria pra te fazer. Ah, não. Responde aqui. Então, vamos supor que você fosse sequestrado por uma mulher e ela lá no cativeiro falasse assim pra você. Você tem duas opções. Ou você fica comigo, ou eu te mato. O que você faria? Nossa. É, só tem uma opção, né? Não, tem duas! Não, eu só ouvi uma, porque eu quero sobreviver com certeza, né? Véi, eu vou ter que ficar com a pessoa, cara. Tipo, mas você vai me detencionando aí quando eu voltar. Aham. É melhor você morrer lá, porque se você voltar pra casa e eu ficar sabendo disso, a sua morte vai ser muito mais dolorosa. Que isso, cara? Que isso? É, questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência? É. Questão de sobrevivência, não, meu filho. Mas é uma dor no meu coração. É, dor no seu coração.